Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então, aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Valores de conexão nas barras assimétricas. D mais D ou maior, 0.1 de valor de conexão. D mais E, sendo ambos elementos com voo, 0.2 de valor de conexão. D, sendo o elemento voador. Mais C ou maior na barra alta, 0.2 de valor de conexão. Lembrando que elementos C ou D tem que ser com voo ou, no mínimo, meia volta. Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir. Se inscreva no meu canal e dê um like abaixo.